Novilã News, resumo de novelas Pega Pega, capítulo 74 Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo da família biológica Dom termina o relacionamento com Tânia Cristóvão se emociona quando Madalena o chama para voltar a morar com ela Lourenço revela ser da Polícia Federal e dá voz de prisão a Ataíde Mas se depara com o marido de Ligia já apreendido por Antônia e Domênico Antônia mostra a Ataíde a gravação feita por Arlete Que comprova que ele foi o mandante da troca do laudo do acidente de Mirella Eric acusa Ataíde de ter colocado os documentos em sua pasta E pergunta ao ex-desembargador se ele provocou o acidente de Mirella E aí E aí E aí E aí E aí